Deve estar tudo desmontado, porque a categoria acabou. A Fórmula 200 não tem embreagem no tempo? Não tem embreagem. Tem embreagem? Tem. Também era no tempo. O foguete usurpou a categoria, acabou, não tem nem os motores. Mas eu não sei, talvez esses caras, é que esses caras devem estar tudo parados, os motores já não funcionavam muito. A Fórmula 200 é um kart com marcha, igual moto. Massa demais, né? Por isso é que é assim, escalonado. Aliás, a Fórmula 1 nos últimos tempos, hoje também é, só que é na borboleta. Antes não, antes era no... Mas o piloto passa a marcha ainda na Fórmula 1 aqui na borboleta? Passa. Não é automático, não? Não. Eu falo câmbio automático, mas é o cara passando. Podia voltar. Não controla. Com nada. A segurança, a segurança do jeito que está. E aqui, sem aquelas botoeiras no volante. Eu vou te dar uma notícia. E o trem aqui, bom... Eu vou te dar uma notícia que eu acho que... Eu quero ver se Hamilton... Não, esses caras não vão pegar. Mas eu vou te dar uma notícia que vai acabar acontecendo. Eles vão ter que voltar porque o custo não dá, já está tudo... O Berner está doidinho para vender a categoria porque ele já está morrendo. Não, mas eu acho que essa questão da marcha aí não volta, não. Não, a questão da marcha não volta, não. É massa demais, né? Vocês não voltam, não. A Índia, sim, né? O que talvez não vai permitir é ficar evoluindo. A Índia, não é. A alavanca não vai voltar. Eles vão tirar até do carro de rua. Isso aí, esquece. Mas eles podem diminuir algumas coisas embarcadas para ficar um carro mais barato. Mais barato, fica muito caro a categoria. A questão de motor também. E eu vou estar aqui esse pneuzão largão. É, na verdade, o que precisa voltar é aquela coisa. Por exemplo, o Brasil tem um monte de piloto que andou de fórmula. Não é nem só porque ele ia lá alugar um carro. Entendeu? Hoje você não tem condição disso. O Elcio Piquet, a primeira corrida dele foi com a Ferrari alugada. A Dária. Dária Alves. Alves. Antes que eu me esqueça, no treino do Goiás hoje, o Eric treinou entre os reservas. Foi testado o Arthur no meio campo. E ó, teu reserva foi o Bruno Henrique, né? Então. E amanhã pode ser o Zé Love. No jogo. Amanhã é terça, né? O jogo é quarta. É verdade, amanhã é terça. Então, vamos ver amanhã, sai a definição do time. Sobre o Vila Nova, na organização e divulgação para o jogo sábado contra o Londrina, o Hemocentro e o Vila estão numa parceria de doação de sangue. Acompanhe. Um dia solidário no Onésio Brasileiro Alvarenga. A campanha Doar Sangue Faz Bem ao Coração foi lançada hoje pelo Hemocentro em parceria com o Vila Nova, com o objetivo de arrecadar bolsas de sangue. É, nós esperamos que hoje a torcida abraça essa causa, não só nessa semana, mas durante o ano todo. Nós esperamos no mínimo 800 torcedores para fazer a doação do Hemocentro. O estádio de Goiás está muito deficitário, está muito aquém do que precisa. E a gente está chegando numa época muito delicada, que é final de ano. E muitas viagens, infelizmente, muitas pessoas precisam de sangue. E o Vila, como instituição sem fins lucrativos e tem uma torcida muito forte, pode ajudar o Banco de Sangue. O torcedor que doa sangue concorre ao ingresso para o jogo contra o Londrina no dia 21. A diretoria disponibilizou 100 ingressos como forma de motivar os colorados. As doações da campanha começaram hoje e terminam na quinta-feira. Além dos ingressos, o torcedor também concorre a outros prêmios. Para fomentar essa situação, nós disponibilizamos 100 ingressos para a final, onde os torcedores que foram doar o sangue e vão ganhar um cupom, se passar de 100 vão ser sorteados, não é os 100 primeiros. Então a gente vai esperar até sexta-feira a quantidade de pessoas que vão doar. A CNA também está disponibilizando as bolsas para a CNA. Então a gente está fazendo essa ação para melhorar o Banco de Sangue. E tinha filha de ex-craque do Vila Nova doando sangue. Lembra do volante César, campeão em 93 com o Tigre? Pois é, mesmo não sendo torcedora fanática, a Amanda fez a sua parte. Para ajudar as pessoas que precisam e tal. E para isso mesmo. O Júnior, que levou o filho dele para a escolinha do Tigrão, também deu uma passadinha no ônibus. Acho importante a gente poder fazer uma parte da gente. Acho que hoje as coisas estão tão difíceis, as pessoas perderam o amor pelas coisas. Então a gente sempre poder ajudar o próximo é importante.